Um sorriso perfeito cativa todo mundo, não é? Para falar de sorriso perfeito hoje, eu estou aqui na Odontologia Perini. Inclusive, estou aqui no dia de aniversário, 27 anos de Odontologia Perini. E quem vai conversar com a gente é o próprio Adriano Perini. Há 27 anos, Adriano Perini se formou na PUC de Curitiba. Menos de um mês depois da colação de grau, ele estava em Maringá com seu primeiro consultório. Hoje a clínica tem quantas especialidades? Tem oito especialidades. Na realidade, são todas as especialidades que os pacientes precisam. É uma clínica integrada. O objetivo dessas especialidades é que o paciente venha e não precise fazer nada fora daqui. Dentro ele tem tudo? Tem tudo, desde a criança até o vovô. Então você tem tudo. É legal que são vários profissionais, então há um atendimento simultâneo. Vem o esposo, o esposo, o filho. Então o tratamento fica muito ágil. Na Odontologia Perini, todos os processos são digitais. O profissional pode checar o histório clínico do paciente direto da cadeira do consultório. Entre as especialidades da Odontologia Perini estão implantes, ortodontia, endodontia, prótese dentária, inclusive há no consultório um laboratório exclusivo de prótese. O carro-chefe da clínica é prótese dentária, reabilitação bucal. Então o paciente que precisa, desde uma lente de contato, uma faceta, uma coroa, uma prótese total, né, dentadura, prótese parcial. E uma outra especialidade que é um grande sucesso no momento, que muita gente está experimentando, muitos artistas usam, que é o que a gente chama de estética. Na verdade, não, tem outro nome. Qual é o nome correto dela? É a dentística. A dentística é a especialidade que faz as restaurações dos dentes, né, que faz a parte estética. Eu escutei falar sobre agora a lente de contato de dente. Você faz isso aqui também? Isso, isso é uma novidade, né, é um boom da odontologia no último ano. A lente de contato são pequenas lâminas que são aplicadas de porcelana na frente do dente, né, na parte externa do dente. E essas lâminas você consegue mudar o dente de uma cor para mais claro, consegue mudar a forma do dente. Então, hoje a gente está olhando a TV em alta definição, né, e você vê o sorriso, aqueles dentes branquinhos dos artistas, mas como é que isso pode, né? Então, muitas dessas reabilitações são lentes de contato. Então, em três sessões você consegue mudar totalmente o sorriso da pessoa. E, claro, a odonto-pediatria que é super importante para que as crianças tenham uma boa iniciação, né? É, hoje, graças a Deus, o índice de cárie diminuiu bastante, né? Mas todo pai coruja, todo pai tem que cuidar do seu filho. Então, a partir lá do segundo ano de vida, já é importante trazer a criança no consultório para fazer uma avaliação, ver a sequência da erupção dos dentes, como eles nasceram, se está correto, né? Não deixar a criança ter cara. E a odonto-pediatria é a especialidade que cuida da sua criança. Vai lá dos dois aninhos, do bebê até, né, dependendo do caso, até lá os seus 12 anos. Bem, como você viu, a odontologia Perini tem oito especialidades para atender toda a sua família, você e todo mundo da família. E eu vou te contar uma coisa muito legal, que eu notei na hora que eu entrei. Não tem cheiro de dentista, gente. Você que tem pavor daquele cheiro de dentista, não precisa ter medo, porque aqui não tem. Por quê, Perini? Não, os materiais atuais, eles são modernos, né? Aquele cheiro de eugenol, de óleo de cravo, a gente já não usa mais, né? Então, a odontologia que nós propomos, a odontologia maringaense, já é uma odontologia bem diferenciada, bem moderna. Perini, em nome da Multitv, quero te dar os parabéns pelos 27 anos da clínica, serviços super bem prestados. Hoje, o sobrenome Perini significa bons profissionais na área de odontologia. Parabéns e sucesso e mais 27 anos pela frente aí. É verdade. A gente estava fazendo um balanço esses dias, né? São 27 anos cuidando do sorriso do maringaense. São 8 mil pacientes atendidos nesses 27 anos. Então, isso significa bastante, né? É um reconhecimento de um bom trabalho, é um reconhecimento profissional. E nós estamos contentes de estar completando essa idade e queremos continuar por mais uns bons anos, né? Um, é um reconhecimento profissional. Um, é um reconhecimento profissional. Música Música Tchau, tchau.